Falando sobre o depoimento dele, Elô, ele já foi ouvido pela Polícia Federal, mas vai ser ouvido novamente, a Polícia Federal já anunciou isso, só que o que ele tá dizendo por aí é que ele não vai prestar depoimento pra Polícia Federal, mas tá dando entrevista, né? A gente sabe que o celular dele foi apreendido e vai ser periciado, e aí ele já começou com essa narrativa de que, olha só, Mel, o celular do Senado. Então, ó, senadores, prestem atenção que vocês também vão ser envolvidos, vão ser implicados. Ele já tá criando toda uma narrativa, diz que não vai falar a Polícia Federal, mas está falando pra imprensa, né? Bom, primeiro, não existe celular do Senado, existe celular do senador, e cada senador tem o seu celular. Nunca viu celular do Senado sendo usado aqui, né? Existe celular do senador, e aí é esse celular que foi apreendido. Segundo, não vai depor, como assim? Não vai comparecer? Se ele decidir não comparecer, pode ser forçado com uma condução coercitiva. Pode não abrir a boca? Pode. Pode dizer que não vai falar nada que o incrimine. Talvez ele possa fazer isso. Agora, aposto com você que hoje ainda a gente vai ouvir muitas declarações do senador, porque é lógico que nesse evento de lançamento de livro às sete horas da noite, lá em Vitória, a imprensa inteira estará presente. E ele vai falar um bocado, se continuar agindo da maneira como a gente já conhece, já sabe que ele age. Então, ele vai falar agora. Ele que tome cuidado, porque as acusações contra ele já são muitas e são importantes. Ele acusar de divulgação de documentos sigilosos, tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, com emprego ou ameaça de emprego, de violência, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa. Ele que tome muito cuidado com o que disser, porque tudo o que ele disser pode ser usado contra ele, com certeza. Deixa eu só falar uma coisa rápida aqui. E uma... Poxa, é uma dica numa boa mesmo. É uma dica numa boa mesmo, né? CNN, não poupa o Lira, não. Entendeu? Globo, não poupa os donos da Americana, não. Gente, vamos ter a coragem. O Brasil vive um momento que precisa de coragem. E a audiência, a audiência recompensa os veículos de mídia que tiverem coragem. A audiência vai recompensar, porque ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais as baixarias do Duval. Ninguém aguenta mais os esquemas do Lira. Ninguém aguenta mais as barganhas do Centrão. Então, eu tô aqui, a gente tá com audiência agora de 30 mil pessoas nos assistindo. 30 mil, pra ser mais exato, 29.900 pessoas nos assistindo. A CNN tá com 14.857. Estamos literalmente, literalmente, com o dobro da audiência da CNN. A gente, antigamente, tinha 80% da audiência da CNN. É um recado que é o seguinte. Pô, é... Eu sei, aí, você é bobo, ingênuo, não sei o quê. Então, se não for recado, fica como implicância, provocação mesmo. Mas que fique registrado o seguinte. A audiência vai premiar quem tiver coragem. Porque a gente vive um momento de país que a gente precisa de coragem. Coragem pra denunciar as pessoas que estavam envolvidas com esse golpe. Coragem pra denunciar as pessoas que estavam envolvidas com a maior fraude corporativa de 50 bilhões de reais já feita até hoje. de uma empresa que é dos três bilionários mais poderosos desse Brasil. O Brasil precisa de coragem pra denunciar Arthur Lira, como a gente fez aqui com a ex-esposa dele. Então, tenham essa coragem. Se não pelo país, pelo menos pra audiência. Que vocês estão perdendo todos os dias por não tocarem nesses assuntos. Estamos agora com o dobro da audiência da CNN. E eu faço questão de falar isso pra ver se isso mexe pras pessoas resgatarem essa coragem e darem as notícias que têm que ser dadas nesse país. 30.300 pessoas com a gente agora. Olha, Edu, eu queria acrescentar o seguinte. É preciso muita coragem, sim. Porque o que a gente está vendo, o que está transpirando dessas maquições todas foi que a gente passou muito, muito, muito perto de viver mais um golpe de Estado nesse país capitaneado por um setor das Forças Armadas. Como o Guilherme destacou muito bem, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Existe toda uma outra geração vindo aí que pode ser riscos pra nossa democracia. Não é possível fazer com essa tentativa de golpe o que a gente fez como sociedade com o golpe de 64. A gente tem que passar limpo completamente pra poder caminhar, pra amadurecer nossa democracia e seguir adiante. Isso passa por levantar os abusos, os excessos, como o do Arthur Lira, os excessos dessa CPMI que tenta criminalizar o MST, por exemplo. Isso também é fundamental. Os excessos desses extremistas que querem caçar os mandatos de mulheres ativas que atuam aqui na Câmara dos Deputados, tentam calar a voz delas. Então, tem muita coisa que precisa ser feita e que a gente precisa prestar atenção e precisa ter coragem, sim. coragem e responsabilidade, porque acho que é da nossa responsabilidade, da nossa profissão, ter essa coragem e fazer as denúncias necessárias. O Marquinhos da Inteligência, como diz o pessoal do Galãs Feios, o Mike da Swatch, vai ter muito o que se explicar, né? A gente tem um VT aqui do Marcos Duval confirmando à revista Veja que a ordem pra gravar o Alexandre de Moraes foi do Bolsonaro. Vamos ouvir esse áudio. E de que forma o Bolsonaro falava, assim? Naturalmente, igual o que estava falando dele. Naturalmente, ele é sem noção das consequências dele. Ele chegou a usar para o senhor, assim, ele, estou falando dele, para o senhor gravar. Isso, sim. O GSE não gravava o equipamento todo, eu não estava indo gravar. Aí eu falei assim, quando eu falei que, como é, não vai ser aceito? Eu falei, não, o GSE já está avisado, já tinha validado a fala comigo. Eles vão te equipar, botar o equipamento de escudo, de gravação. E a sua missão era marcar com o Alexandre e conduzir o assunto até a hora que ele falar que ele avançou, extrapolou a Constituição, alguma coisa nesse sentido. Aí ele falou, aí eu divulgo a minha eleição. E eu não após, eu continuo com a presidência e prendo o Alexandre de Moraes contra a fala dele que ele. E ele disse na Globo News ontem, bem lembrado, a gente não falou ainda sobre isso hoje. Ontem, a Natuza Neri, entrevistando ele, ele disse que isso era técnica de persuasão. Ele não sabe nem o que é persuasão. Ele leu, porque tem livros com esse título. Então, por exemplo, tem o livro do Robert Cialdini, um psicólogo famoso no mundo inteiro, e que fala sobre persuasão, acho que é o nome do livro. Persuasão quer dizer você conseguir convencer. Persuasão não é confundir. Ele tentou usar a palavra persuasão como se persuasão tivesse o significado de confundir. Ele falou, não, isso é técnica de persuasão. Sem saber o que significa palavra persuasão. Esses caras, eu estou te falando, às vezes é o seguinte, às vezes eles parecem que são muito burros, mas porque são mesmo. Eu sempre falo, tem algum esquema, o cara está tentando bolar alguma coisa. O Freud falava, já disse aqui, às vezes um charuto é só um charuto. Às vezes um cara que parece burro é só burro mesmo, é só ignorante. Mas aí a Natuza Neri, e aqui ó, se eu acabei de fazer uma crítica, agora eu vou fazer. Que mais é esse palmo. Daniela Lima, que pôr na CNN, dá um show. Daniela Lima, aqui ó, palmas pra você. Agora eu vou bater palma pra Natuza Neri, que ontem chamou no ar de mentiroso. Natuza Neri chamou ao vivo, no ar de mentiroso. Então Natuza, aqui ó, palmas pra você, porque falou o que tinha que ser dito. É isso que eu estou chamando, coragem. Vamos ter coragem, turma. É uma das duas, né, Elô? Ou o Marcos Duval mentiu sobre o que ele está dizendo, a gente tem o áudio dele dizendo, ou ele mentiu, ou o Bolsonaro pediu pra gravar, pra espionar o ministro do STF. Um dos dois tem que ser preso nessa história, né, Elô? Ou o Marcos Duval ou o Jair Bolsonaro. Elô, antes de você responder, perdão, deixa só a gente se despedir do Guilherme, não sei se... Não, o Guilherme está aí ainda. Guilherme, você quer completar, porque eu sei que eu tenho que te liberar, você quer completar alguma coisa desse tema, ou a gente já se despede por aqui? Não, é, eu concordo com o que você estava falando, da necessidade de a gente ir limpando, criticando essas pessoas, né. O Marcos Duval o tempo dele já deu, não tem a menor condição de um camarada desse continuar com o mandato, o Senado tem obrigação de enfrentar isso. Agora, gente, não vai ser uma coisa fácil, não. Essa semana, o presidente do Conselho de Ética do Senado abriu uma representação contra o Randolfe, e rejeitou a representação contra o Damares, contra o Flávio Bolsonaro, contra o Davi Alcolumbre, contra ele próprio. Então, assim, não vai ser fácil se livrar do Marcos Duval, não. Vai ser bem complicado. Tá certo, Guilherme, obrigada, então. Bom trabalho para você aí em Brasília, a gente se reencontra semana que vem. Elô, vamos lá, vamos falar então desse... Valeu, Guilherme. Abraço, querido. Vamos falar desse vídeo que a gente acabou de mostrar, só relembrando aqui um pouquinho, então, o Marcos Duval deu essa entrevista no dia em que ele comentou sobre a matéria que sairia na Veja, ele disse que ele teve um encontro de 40 minutos com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com o Daniel Silveira também, e que ele foi informado sobre esse plano pelo Bolsonaro. O Bolsonaro falou, como vocês viram no vídeo, que teria o suporte ao plano do GSI e da Abin também. E que essa conversa teria acontecido no Alvorada. Lembra disso, né, Elô? Porque 40 minutos depois, o que aconteceu? Logo depois, ele deu uma nova entrevista dizendo que não se lembrava exatamente se tinha sido no Alvorada, se tinha sido na Granja do Torto. Lembra da Elô falar muito disso? A época que a gente soltou essa notícia, não tem como um senador se confundir esses dois endereços. E aí ele diz que esteve realmente nessa reunião e que Bolsonaro estaria calado. No mesmo dia, ele mudou de versão. Então, não resta dúvida de que ele é um mentiroso. Pois é, e aí a gente tem que imaginar o seguinte, por que ele mudou de versão 40 minutos depois? Alguém deve ter ligado para ele e falado, ô, meu camarada, maneira aí, porque assim está um pouco demais. Você está envolvendo outras pessoas, você está incriminando o presidente da República. Ele fala que Bolsonaro ficou calado, porém, aí você tem dois problemas. Um, o fato dele estar tramando um golpe, ele, Marcos Duval. Dois problemas? Não, três. Um, ele estar tramando o golpe. Segundo, falando que o GSI sabia de tudo e estaria disposto a dar o equipamento e participar. GSI, traduzindo, general Heleno, que era comandante da ABIN, né? E que foi na CPI do Distrito Federal dizer que não se lembrava de nada. Não me lembro, não sei, nunca recebi relatório de inteligência, imagina. E a terceira, o terceiro ponto é o fato do Bolsonaro ter ficado calado. Se essa conversa de fato aconteceu, Bolsonaro ficar calado já o incrimina, prevaricou, ele na mesma hora tinha que ter dado ordem para esse senador. Dizer, não, agora o senhor saia daqui preso, porque o senhor está tentando produzir um golpe de Estado. Marcos Duval, na última live que fez na quarta-feira, gente, ele disse que precisava investigar o ministro Flávio Dino, o general G. Dias e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, por prevaricação. Por quê? Teriam recebido documentos da ABIN, dando conta dos riscos de problemas no dia 8, insistindo com essa história. Mas prevaricação cometeu quem ouviu essa trama toda e não mandou parar e não chamou a polícia imediatamente. Então, a gente tem que descobrir se essa reunião aconteceu, se ele realmente propôs isso tudo, se Bolsonaro estava presente e ouviu, não fez nada, e se o general Heleno, que, como disse o Guilherme Amado, com muita propriedade, como diria nosso calejão, com muita propriedade, é uma figura-chave e que mente descaradamente, como certamente mentiu na CPI do DF, quando disse que não lembra, que esqueceu, que nunca ouviu. Então, tem muita coisa para ser levantada aí ainda. Muito bem. E o Edu lembrou esse vídeo muito bem. Que bom que você lembrou, viu, que você chamou essa entrevista da Natuza com ele, que realmente foi espetacular. E acho que a gente tem, a gente vai tentar mostrar o áudio do vídeo, que a gente não tem direito para mostrar o vídeo, mas acho que o áudio, talvez, a gente vai tentar mostrar isso, gente, ou não? Ainda não? Tá. Então, a gente vai tentar mostrar para vocês daqui a pouquinho. Elô, você vai ficar mais um pouquinho com a gente por aqui, que a gente já chama o Demore junto contigo, ou você tem que ir? Como é que você está aí de agenda? Com certeza, eu estou tranquila aqui, já te falei, fui muito bem recebida, inclusive, pelos funcionários que restam aqui no gabinete do Marcos Duval.